Nessa sexta-feira, o corpo moribundo da democracia brasileira tomou mais um golpe. Saudações a todos, bem-vindos ao canal Vista Pátria. Eu sou o professor Eduardo Vieira e esse é o quadro Cultura e Verdade. Hoje vamos discutir a situação brasileira depois desse último golpe que foi a confirmação da prisão completamente ilegal do deputado federal Daniel Silveira pelos membros da Câmara dos Deputados. Primeiro vamos traçar uma análise rapidinha da situação para a gente partir dali. Nós já observamos, nós já temos discutido isso aqui, nesse quadro mesmo, que as instituições brasileiras estão completamente desfuncionais. Ou seja, elas não funcionam como elas deveriam funcionar. Então o Congresso Nacional não representa o povo brasileiro da maneira como deveria representar, tanto na Câmara quanto no Senado. o Poder Executivo não consegue executar o que deveria executar. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, que é péssima, nós já falamos disso também, ele não faz isso, ele atua influenciando os demais poderes. E todo o resto, a OAB, por exemplo, que deveria ser uma organização voltada para a defesa da boa prática de direito no Brasil, é completamente aparelhada pela esquerda, a própria igreja católica, ela está duramente aparelhada pela teologia da libertação. por onde a gente olhe, a gente vê as nossas instituições funcionando de uma forma que não deveriam funcionar. Isso vale, inclusive, para instituições mais próximas da gente, como as escolas, por exemplo. Qualquer um de nós coloca o filho numa escola, mesmo que ela seja católica, declaradamente cristã, ou numa universidade, e ele não aprende o que ele deveria aprender, tanto em termos de valores, quanto em termos de conteúdo básico, técnico. Então as instituições estão completamente disfuncionais. Em termos práticos, a gente vê o nosso Congresso Nacional impedindo o Executivo de funcionar pelos últimos dois anos, sob a presidência da Câmara do Rodrigo Maia e do Senado do Davi Alcolumbre. Isso é uma disfunção. O Congresso deveria trabalhar junto do Executivo para que o Brasil andasse para frente e não travar todas as pautas de um Executivo que foi eleito pela maioria dos votos do Brasil, dos eleitores. E o que não pôde ser travado no Congresso foi travado pelo STF, que obedeceu que acatou diversas ações impetradas por partidos de esquerda voltadas a impedir que determinadas pautas de costumes ou de educação de ensino, na verdade, fossem trabalhadas da forma como o eleitorado majoritariamente conservador desejava. Ou seja, tudo isso é a elite do establishment brasileiro trabalhando para impedir que o povo faça valer a sua vontade, que é o oposto de democracia. Já que a gente citou o establishment, o que o establishment está fazendo nesse momento? Primeiro, ele acordou do golpe duro que ele tomou com a eleição do Bolsonaro. Aquilo ali foi uma modificação do cenário, onde entraram as redes sociais, uma comunicação mais direta, uma circulação de informação mais livre. E não existe nada pior para quem trabalha em cima de narrativas e de mentira e de manipulação do que uma circulação livre de informações. Aquilo surpreendeu o establishment e permitiu que tanto o Bolsonaro quanto o Trump nos Estados Unidos fossem eleitos. E o establishment aprendeu. Desde então, ele vem trabalhando duramente na inserção da narrativa de fake news, de controle de notícias, de agências, de verificação de fatos, que nada disso é verídico. Tudo isso são elementos, são agentes de censura. Então, o establishment definitivamente não perdeu tempo. As big techs também detectaram isso e começaram a agir dessa forma com as agências e com a censura descarada mesmo de conteúdo principalmente conservador, mas mesmo conteúdo de direita liberal foram silenciados. Isso acontece em todas as redes sociais, as principais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. A própria rede social Parler foi tirada do ar, voltou recentemente, mas está bastante capenga ainda. Enfim, existe uma preocupação muito grande dos donos do poder em impedir que a informação flua de maneira livre. Isso é fundamental para eles. Quem controla a informação, controla a forma como as pessoas vão pensar. E é exatamente isso que a grande mídia tem feito. A grande mídia tem se esforçado muito e com muito sucesso para programar a mentalidade da classe média brasileira. Estão conseguindo perfeitamente. A quantidade de gente que usa máscara, por mais inútil que ela seja, e ridículo que seja usar uma máscara ao ar livre, a quantidade de gente que usa máscara é enorme. Isso mostra que a nossa perspectiva conservadora, de que a gente está conseguindo mudar alguma coisa sensivelmente, com o nosso trabalho nas redes sociais, é um engordo completo. Eu escrevi um texto sobre isso chamado O Peixe no Barril, que mostra a nossa limitação de alcance real. Apesar de parecer que a gente está alcançando muito gente, na verdade a gente alcança muito menos gente do que parece. Agora, vale perceber que essa manipulação de conteúdo pela grande mídia, ela não é uma coisa que é enfiada agora abaixo da classe média. Ela é uma coisa que é apreciada pela classe média. Por quê? Porque a classe média se encontra num estado de anestesia, calcada principalmente em dois elementos fundamentais. Um é a sensação de conforto. O que o integrante da classe média quer? Ele quer trabalhar, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele é essencialmente materialista, ele abandonou já há muito tempo qualquer noção transcendental, então ele acredita no que ele acredita? Ele acredita em grana no banco. Está certo? Então ele quer isso e ele quer distração, diversão. Como é que ele consegue a diversão? Ele consegue a diversão através de Netflix e ofertas de entretenimento desse tipo, que estão disponíveis aí por relativamente pouco dinheiro. E ele consegue também através da televisão, um serviço como o Sky, Net, essas coisas todas, que fornecem também aquele conteúdo pasteurizado da grande mídia, tudo isso está empacotado dentro do mesmo grupo de fornecimento ideológico. Tudo que você consome em Netflix, Disney, até muita coisa do YouTube mesmo, tudo já vem previamente moldado ideologicamente. E isso acaba gerando essa anestesia. Então é interessante a gente observar que quando a mídia traz uma mentira que é, de fato, uma desculpa para que a classe média se mantenha inerte, a classe média abraça isso com alegria. E é por isso que a gente vê cada vez menos gente se manifestando, porque, afinal de contas, por que vão me manifestar? As coisas eventualmente vão melhorar, nada está tão ruim assim, está tudo tranquilo. Deve ter sido mais ou menos assim que os judeus pensaram na década de 30 quando estavam tendo seus direitos reduzidos. Nós, os conservadores, somos os equivalentes dos judeus da década de 30. Então a gente vai... A classe média, de modo geral, não se identifica como sendo conservadora, em sua maioria. Então eu olho para o lado e digo assim, poxa, aquele meu amigo ali que você é vazado está reclamando que teve o seu canal cancelado no YouTube. Ah, mas isso é bobagem. Isso é bobagem. E de bobagem em bobagem, o autoritaísmo explícito, ele domina. E aí, uma hora vão levar a dizer assim, poxa vida, é tarde. Nós estamos caminhando para esse futuro. Essa situação é a nossa situação provável no futuro próximo. Mas a gente vai chegar lá. Bom, então a gente viu como a grande mídia que pertence aos Estados trabalha para manter a classe média inerte. Evidentemente, vale a pena a gente verificar aqui, que quem promove as grandes mudanças sociais é justamente a classe média. A classe média não é o povo. O povo vai incitado forçosamente sempre pela classe média. E a nossa classe média está mais disposta a trabalhar para o outro lado, para o lado do totalitarismo mesmo, do que propriamente para o lado da liberdade e do que a gente chama adequadamente de democracia. Não esse arremedo que a gente tem aqui hoje. Então, a situação é dessa forma, digamos. Vamos, então, ver como é que está a situação do Bolsonaro nessa história toda, porque, afinal de contas, ele é o nosso presidente. Nós votamos nele, né? E vale a pena a gente ver, a gente analisar isso, porque tem muita gente falando muita besteira em relação a isso. Particularmente a turma que diz que o Bolsonaro está traindo o seu eleitorado. E a outra turma que, no outro extremo, diz que o Bolsonaro está jogando um xadrez 4D sinistro, que daqui a pouco ele vai estalar os dedos e vai resolver tudo, vai prender todo mundo e vai ser tudo uma maravilha, né? Nenhuma das duas coisas é verídica, na minha opinião, tá? O que acontece é o seguinte, Bolsonaro é um cidadão do bem, mas ele foi colocado na presidência do Brasil sem a possibilidade de, os meios, de fazer o que tem que ser feito. Então, ele é um cara que está hoje com as mãos atadas. Então, ele trabalha no que ele pode. E no que ele pode, ele está fazendo muito bem. Mas o que ele pode é meramente ajustes econômicos de menor monta, que vão fazer bem para a economia do Brasil, mas não vão tirar o poder da mão de quem o detém hoje. Isso é muito importante. Toda vez que ele faz uma coisa que ameaça o poder dos donos reais do poder do Brasil, ele é bloqueado. E isso, ao meu entender, vai continuar assim, tá? Só que agora, nesses próximos dois anos, a gente deve ter uma melhoria, principalmente na parte econômica, até porque os inimigos da liberdade, a turma do establishment, estão percebendo que o Bolsonaro talvez não consiga ser o inimigo do establishment que ele pretendia no início. Então, opa, se a gente não vai cair, a gente não tem por que tirar ele daí. Vamos deixar a coisa seguir. Se ele conseguir melhorar a economia, ótimo, né? Para o establishment brasileiro, é ótimo que a economia melhore um pouco. Maravilhoso. O que não pode é a economia melhorar e o Bolsonaro ganhar poder suficiente para conseguir desmontar o establishment ou rachar ele, ferir ele de morte, alguma coisa assim. Como isso já foi mais ou menos conseguido nesses primeiros dois anos, é uma questão de regulagem. A turma vai dando corda, tira, vai dando corda, tira, para garantir que esse ganho de poder do Bolsonaro não aconteça. Por enquanto, eles têm tido bastante sucesso. Em relação ao que o Bolsonaro poderia ter feito, né? Talvez lá no início. Gente, aí é uma questão mais complicada de julgar. É claro que ele poderia, lá no início, ter forçado a barra e ter trabalhado para quebrar essa hegemonia do establishment. Sim, poderia. Mas é uma coisa que eu nem critico ele por não ter feito isso, tá? Primeiro que eu não sei como é a situação das Forças Armadas que seriam fundamentais para esse tipo de ação. Mas depois é o seguinte, ele acabou de se sagrar presidente do Brasil. Poxa, é uma posição importantíssima, né? A realização de um sonho, certamente. É uma coisa bacana. Para ele peitar o establishment, ele teria que arriscar tudo numa ação que poderia culminar com a morte dele, poderia culminar com a prisão dele, enfim, com uma coisa muito complicada para o Brasil, uma guerra civil, enfim, um monte de coisas muito sinistras, né? Que ele talvez nem enxergasse dessa forma. Não estou dizendo que ele pesou isso e decidiu por não fazer. Eu estou dizendo que a única forma dele conseguir fazer isso seria através de uma coisa muito turbulenta. E para você fazer uma coisa dessa, você tem que estar imbuído do espírito de um mártir, né? E não é todo mundo que está. Eu não critico ele porque eu mesmo não sei se eu estou, né? Nunca fui testado em relação a isso. Então, eu vou dizer que o Bolsonaro deveria estar imbuído desse espírito de mártir, de arriscar tudo por uma coisa maior. Eu não vou criticar ele por causa disso, não, tá? Eu conheço as minhas próprias limitações. Eu acho que ele está fazendo o que ele pode, né? Dentro do cenário. Um outro elemento desse grande pacote de forças atuando, né? É o nosso congresso. Bom, outro é o STF. O STF não adianta a gente dizer porque a gente já sabe exatamente como é que a banda toca, o que eles estão tentando fazer, né? E eles são agente direto desse establishment que a gente está falando. Não tem nada a ver com as funções originais dele, enfim. Eles não são defensores de nada de bom, né? Eles atuam para cumprir a agenda do establishment. Agora, nós temos o congresso, né? O que a gente precisava saber do congresso, a gente já sabe com essa votação. Nós tivemos aí, então, 364 votos a favor da manutenção de uma prisão absolutamente ilegal, tá? Qualquer jurista com meio cérebro está dizendo isso, explicando com todas as letras, que é uma inconstitucionalidade brutal, sob todos os aspectos, né? Criaram até a ridícula denominação de prisão em flagrante comandado. É uma barbaridade, né? Completa. Mesmo com essa barbaridade, 364 parlamentares, né? Optaram por votar a favor disso. E 130 votaram contra. Ora, fazendo minhas contas rapidamente aqui, a muito grosso modo, nós temos em partidos de esquerda, 184 deputados. Em partido de centro, nós temos 243 deputados. Somando 427 deputados entre esquerda e o centrão. Sobram 86 deputados, tudo isso muito aproximado, né? Que seria a base mais de direita, sim. Desses, a gente pode dizer, talvez, que uns, sei lá, 20 ou 30 sejam bolsonaristas mesmo. Só que são 513 deputados, né? Na Câmara dos Deputados. Então, gente, a gente colocar as esperanças, as nossas esperanças na Câmara dos Deputados, é um delírio que eu, pelo menos, não vou fazer. Se algum de vocês tem essa noção, né? Eu lamento muito, mas não vai rolar, né? Então, essa é a situação do Congresso, né? Dali não vai sair nada. Bom, a gente pode fazer alguma renovação em 2022. Pode. Vocês viram o que aconteceu nas eleições americanas? Aqui no Brasil, nós temos urnas eletrônicas. Eu tenho muitas... Eu creio que nós temos um risco altíssimo de ter algum jogo sujo nessas eleições de 2022. O risco é altíssimo, tá? Então, eu não sei se a gente vai ter a renovação que a gente imagina. Eu não sei nem se a gente vai conseguir reeleger o Bolsonaro, apesar de eu achar que ele tem franca aprovação popular. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Agora, o que vai acontecer, que eu acho que vai acontecer nesse futuro próximo? Algumas reformas vão passar, mas todas elas diluídas o suficiente para que aquela transferência de poder não aconteça, né? O que eu falei. A gente vai ter melhorias econômicas. Sim, o Brasil vai dar uma crescida econômica bem razoável, né? Mas dentro daquela rédea, sempre, para que o Bolsonaro não colha grandes frutos desse processo, tá? O Brasil é uma cidade economicamente, melhor para todo mundo, mais tetas, aquela coisa toda. Então, eu coloquei aqui como um dos itens que acreditar na melhoria por vias institucionais é um delírio. Gente, é claro, né? Eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi num artigo chamado A Democracia Está Morta, parte 3, que eu publiquei no site Articulação Conservadora. Isso aqui foi escrito pelo Olavo de Carvalho. Rapidinho, vou ler para vocês. O óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, ela teria que continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos. E quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, que são os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia pousam de supremos heróis da vida democrática. Gente, isso é exatamente o que está acontecendo. Estamos vendo isso acontecer exatamente agora. Então, quando eu digo, já disse várias vezes, que a nossa saída para a gente salvar a democracia é uma saída que requer ações inconstitucionais, talvez até seja necessária alguma violência popular, alguma coisa assim, algum levante, alguma coisa. As pessoas reclamam comigo, dizendo que eu sou revolucionário, que um conservador não pode pregar uma coisa dessas. Eu não estou pregando. Eu estou dizendo, fazendo uma constatação simples aqui. Para a gente conseguir salvar uma democracia que ela mesma está sendo usada para acabar com ela mesma, ou seja, ela está moribunda, a gente tem que dar um passo para fora da democracia para poder resolver as coisas, porque senão não funciona. E essa ilusão, que é altamente burguesa, eu não gosto de mudar essa palavra, mas enfim, vamos usar aqui, que é uma ilusão que traz conforto. Então é aquela coisa, daquela escravização que a gente está sofrendo por conta do conforto e da distração. Ah, eu já tomei uma cervejinha aqui no final da tarde, vou lá no meu trabalho. Esse cara fica aí falando de convulsão social. Ah, fala sério, né? Eu vou ver o meu Netflix aqui. E é assim que o Ocidente está caminhando para a sua derrocada, né? Para, digamos assim, para o fim da civilização ocidental, como a gente conhece, e para a migração para uma nova, um novo formato de civilização que já está sendo abertamente preconizado pelos detentores do poder, com o nome de grande recete. Vai ser o momento que eles vão girar a chave, e vão dizer assim, pessoal, agora esquece aquilo ali, hein? Aquelas coisas de democracia, propriedade privada, né? Liberdade. Esquece isso, porque agora a gente vai fazer o que vocês realmente merecem para serem bastante felizes, né? A gente vai tutelar a sua vida de um momento do início da vida até o final. Há quem goste disso, e há quem esteja inerte demais para lutar contra isso. Bom, devemos então fazer o quê? Desistir? Eu estou dizendo para vocês que a gente não tem mais jeito? É claro que não, né? A gente deve continuar lutando, continuar lutando para acordar as pessoas, mas a gente deve atacar mais duramente algumas coisas. Número um que a gente deve atacar, tá? O derrotismo incompleto. Ah, acabou, acabou, acabou. Acabou não, não acabou não. Só nasce amanhã do mesmo jeito que sempre nasceu, tá? Outra coisa que a gente deve atacar é o lado de lá. Aquela coisa que foi dita durante as eleições do Trump, né? Ah, mas ele não perdeu. Não, confie no plano. Confie no plano. Confie no plano. Confiem no plano. Que plano, Zé Maria? Trump não foi eleito. Biden é o presidente dos Estados Unidos. Trump não vai voltar, a não ser que seja nas próximas eleições. Isso se ele não se tornar inelegível. Então que plano é esse? Esse plano nunca existiu. Você foi enganado. Da mesma forma que você foi enganado naquela época, tem um monte de gente disposta a te enganar agora. Teve gente que me disse que o Daniel Silveira é um estrategista treinado pelo BOP. Olha, o Daniel Silveira, ele faz algumas coisas boas. Como, por exemplo, esse projeto de lei que previa uma multa para as big techs se elas censurassem a gente. Isso é bom. Talvez até tenha sido uma das razões porque ele foi rapidamente perseguido. Mas ele não tem nada de estrategista. Ele é gente boa, né? É um cara bem intencionado, eu imagino, né? Me parece, bom caráter, mas é tosco. Esse cara vai fazer uma estratégia para enganar o STF? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar. Não tem estratégia mirabolante, não tem xadrez 4D, tá? O Bolsonaro não está guardando uma carta que ele vai estalar o dedo assim duas vezes e, de repente, o STF vai se portar do jeito que ele deveria se portar. O Brasil não vai ser resolvido de uma hora para outra, nem o mundo. Tudo vai depender da nossa resiliência, da nossa capacidade de continuar lutando, mesmo com inúmeros revezes. Porque a gente vai receber muitos revezes ainda. Isso é inevitável. Quem tem o poder é o establishment. Isso ficou claríssimo agora nessa prisão do Daniel Silveira. Ele resolveu encarar de frente o Alexandre Moraes, lá, o Fachin, e o Alexandre Moraes prendeu ele. Provavelmente esse cara vai ter o seu mandato cassado. Talvez o projeto de lei dele seja esquecido. E o que fazem os outros congressistas de direita? Eles estão lá reclamando, né? Fazem postos nas redes sociais, protestos e tudo mais. Podem fazer mais alguma coisa? Talvez eles tentarem fazer mais alguma coisa. Eles acabem do mesmo jeito que o Daniel Silveira. Você acha que eles não estão com medo disso? É claro que estão. E os líderes dos movimentos de direita? Todos, se tiverem bom senso, também vão estar cautelosos, né? Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Por isso que nós fomos desarmados, para que quem tivesse o poder pudesse intimidar quem não tem o poder. Então a gente está entendendo que o cenário é mais complicado do que parece. Desistir, como eu já disse, é fútil, né? A gente desiste aí, ó. Não vai acordar no dia seguinte do mesmo jeito? Vai. Então a gente tem que continuar lutando, continuar ensinando, né? Continuar trabalhando com a informação. Mas tentando cada vez mais se agarrar no bom senso. Saber que a situação brasileira não se resolve com um meme, tá? A gente não vai resolver o Brasil com um meme. As coisas são complexas. Elas têm várias camadas, um monte de ramificações, tá? Não se pode compreender isso em vídeos de 5 minutos, nem de 20. A coisa é mais complicada. Então a gente tem que trabalhar para fortalecer as nossas bases, tentar descobrir cada vez mais quem são os bons conservadores, tá? Isso a gente tem que aprender na base do erro mesmo. E a gente tem que... Presta atenção, gente. Isso é um conselho importante. Parar de eleger ativista, tá bom? Ativista é bom para ativismo. E é muito importante. Mas o militante não vai ser um bom deputado. A gente tem que pensar em gente que pensa da direita para dar o voto para essas pessoas. O militante vai continuar sendo importante. Mas o militante não pode ser um deputado. Porque de um modo geral ele não vai funcionar bem. Estamos vendo isso agora. Então, gente. Esse vídeo foi duro, tá? Eu sei disso. Não foi um vídeo cheio de esperança nem nada. Mas a vida está dura. A situação não é de otimismo. A situação é de realismo, coragem, resiliência e, principalmente, fé em Deus. Porque esse... Se a gente tem alguma esperança de alguma mudança brusca, é em Deus que a gente tem que depositar essa esperança. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.